Nossa, out, out, eu não fui nem na tua casa, que eu tava preocupado de ir lá falar com a tua esposa. E aí eu tive pra passar lá, porque eu tava procurando uma loja de tecnológicos pra consertar meu celular. E eu sabia, é. E aí eu não sei onde é que tem. Sabe onde tem por aqui? Porque tem tudo aqui. Não é Madureira, mas tem tudo. Não, porque Madureira é melhor? Madureira é melhor. Tu acha mais barato? A gente meteu lá. Falei, vamos pra Madureira. Ah não, a alfândega é melhor que tem um preço mais em conta. Tu não acha aqui mais em conta? Não, Madureira. Madureira, né? Mas já que eu vim aqui... Mas aqui é mais chique, né, que é o centro da cidade? Você acha mesmo? Mais chique? Mais chique eu achei ele. Nossa, o carequinha assim. Será que a carequinha de baixo é... Não, deixa, depois a gente fala disso. Não completa. Tchau, fideu com Deus. Eu achei ele bem gostoso. Você já pegou ele? Já, peguei uma ocasião. Era dezembro de 87, eu saí com ele, né, porque ele não era casado. Aí a gente fez o negócio, eu quase tive o filho dele. Ainda bem. É que eu tava de camisinha na época. Graças a Deus. Mas você é muito prevenida, né, mãe? Você é uma coisa que eu sou, é mesmo uma mulher prevenida. Querida, eu preciso muito achar essa loja de celular pra trocar película de celular, mãe. Não, película que precisa é a cara da Brit, que aquilo ali precisa de uns sete películas. Coitada. Coitada de mim, porra, de olhar pra aquela cara todo dia de manhã, que eu não conecto lá. Aquilo ali tem auto-proteção. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Graça vai ao Saara consertar seu celular, mas acaba se perdendo de Brit e encontrando uma caixinha de surpresas. E vibro, estrelando. Graça, graça, Michael, British, e os papagaios de pirata. O rei da carona. A aprendiz de blogueira. O baixinho interessante. O vendedor delícia. E ele, a caixinha de surpresas. Tá curioso, Zé Gracinha? Eu quero trocar de qualquer jeito, porque o meu tá quebrado, caiu no chão. Ih, meu celular agora tá assim, uma merda. Esse celular tudo descartável, tá igual você. Igual é por quê? Cada dia é um diferente. É verdade, né? É, tudo bom. É verdade. Trazer com ele também é um tio de ontem. Menina, você tá transativa. Nossa, eu não tenho o que fazer, não tenho dinheiro. Qual é a coisa de graça? Ai, que pochete linda. Gostei da borboleta. Nossa, que... Ah, foi a borboleta, você que fez a pochete. Eu posso só experimentar, moço? Não vou roubar não, tá? A minha mãe não rouba. Porque você me dá raiva quando esses homens da loja olham pra você com uma cara como se fosse pegar. pra você sair correndo. Não vou sair correndo, não. Olha que linda, Maicon. Combina mesmo. Tá quanto? Olha aqui, Marlon. 18 reais uma porra de lantejoula? Tá caro. Ah, vai pra porra, eles cobram 18 reais com tudo. Eu gostei desse aqui, ó. Onde é que você sai dessa mecha? Em casa. Em casa? Nossa, não tá com condição de ir no salão, né? Tá na merda, né? É ruim, eu vou pro salão. É ruim não fazer as coisas em casa, hein? Queimar minha mão toda. Tudo bom, filho? E forte, graças a Deus. Tá malhando? Já vai. Nossa, que delícia. Ei, ficou... Nossa, que coroa excitante, hein? Nossa, esses que tem bigode são as melhocas. Eles fazem cosquinha na... Nossa, não, nossa. Tudo bom, filha? Olha, Raquel Rui e Joias. Aqui. Ei. Tá aqui. Sério, a balança é de marido. Já deu. Fez a foto. Essa tá saindo é 10,50 por um. A gente tava de manequim, tu não aproveitou, deu mole. Ah, porra, então ela de parada, ela não fez nada. Aí na hora que eu vou andar, ela resolve... Ah, que isso? Desculpa, a mãe fala demais, meu Deus do céu. Que fofoqueira. O tempo todo, mãe, você tem que se comportar um pouco, você tá no centro da cidade. Tá me vendo? Alguma coisa... Sabe, eu não fiquei reclamando? Filho, tu não pode me ajudar a me carregar um pouquinho nesse negócio? O que que tu carrega aí? É lixo ou não? Aqui é bolsa. Cuidado aí, cuidado, tá? Você vai me levar pra lá. Você cuida da minha mãe, não vai deixar ela cair. Cuidado que não cair não, tá? Vai. Vai, filho. Agarra ele. Leva, leva. Ei, bonitona. Que delícia andar assim, hein? Que gostoso. É bom, porque ela tá com muita dor nas pernas. Eu tô cheia de varizes. Ai, é. Ai, vou acabar no assunto. Você consegue levar ela até em casa? Tá bom, tá bom. Tá bom. Minha varize tá doendo muito, moça. Obrigada, viu? Deixa o protégio, tá? Que gracinha ele, né? Mandar esse trechinho só. É, era melhor nem ter carregado. Nem ter carregado, bombeira. Nem pedir obrigada. Ai, mãe, coisas lindas. Peças muito maravilhosas. Olha aqui, olha essa frase que linda. A solução não cai do céu, mas minha força vem de lá. Mateus, versículo 7. Mateus, versículo 7. Vai dar melhor. Tudo bom, linda? Tudo bom? Ah, eu tava procurando uma esteira, porque eu gosto pra praia. E aí eu vou pra... Eu não gosto de canga, porque a canga me machuca, eu me acho. Não, não piquenica, não. Nossa, eu ia pro piquenique da minha filha. Ah, é pro piquenique? Eu não tô com condição de fazer piquenique. Eu não tô comendo bem dentro de casa, porque as coisas tá difícil lá, né? Então, piquenique mesmo que eu não faço. A gente nunca foi num piquenique, eu acho. Será que eu posso no da tua filha? Pode. Pode? Vai ser um atelo. Um atelo. Olha, que legal, né? De condição. Que barato. Não dá pra pegar uma metrota, não. Eu vou fazer... Tchau, fica com Deus. Tchau, obrigada. Ficou a inveja dela, sabia? Muito perigoso a gente sair e deixar a Brite perdida. Ai, vamos fazer o... Vamos fazer o bumerangue, amor? Vamos fazer o bumerangue. Ah, tu não sabe nem fazer com rede social. Poxa, Lisange, lá. Tô querendo mexer na minha rede social, queria que ela me ajudasse. Não sabe fazer um bumerangue? Ih, baixinho, mas é interessante. Eu gosto dos baixinhos, hein? Nossa, veio o vestido de forminha, né? Biquenininho. Que gracinha, bonitinho. Passa lá no meu Insta. Ah, mãe, Cacau. Eu não bebo. Ah, então me manda direct. Me manda direct. Me manda nude, porra. Que delícia, hein? Que delícia. Às vezes é pequenininho assim, é concentrado. É igual o perfume. A gente mexe muito com a libido das pessoas. A gente mexe. Pelo amor, não vem com esse perfume, não. Ai, não, eu passei antes de ver que marca toda do perfume. Que o perfume, nossa, gruda. Nossa. Aqueles perfume que grudam na tua pele. A gente nem passou e venceu. Não vai comprar perfume ali no lado. Os perfume que te grudam na pele. E dá em pipoca. Empipocou tudo. Que ela jogou na minha mão, ficou. Tudo empipocado a pele. Mãe, o meu tá raro. Quanto que tá? R$39. R$39? Uma saia dessa? Meu Deus, dá pra comprar uma blusa e um... Porra, não é mal fazia, mas dessa que a gente vê que é vagabunda. Ah, não. Muito caro, mal fazia, uma vagabunda. Vai comprar R$39 em uma roupa vagabunda dessa. Ai, é. Também não precisa ofender na cara da pessoa. Ah, mas eu sou sincera. Matheus, a gente vai te fazer uma pergunta. Tu sabe se tem... Esses negócios, esses chips, eles servem de coisa íntima, um perce íntimo? Isso, nada feio. O quê? É um negócio que serve. Tá, é porque eu tô querendo cuidar do meu celular? Tá aqui o teu celular. Ah, o celular tá aqui. Faz desbloquear, é só colocar o dedão. É só botar o dedão. É só botar o dedão que tu desbloqueia, Matheusinho. Olha, Eliança, para pra cacete, né? Ah, isso daqui é pra pensar íntimo? É. É vibra? Vibra. Mentira. É o vibrador manual, leva pra onde você quiser. É mesmo? Tu já usou? Não. Que mole que tu deu, cara. Não, vamos fazer o teste. Tá aí, é só pegar e... Michael, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer o teste? Tá. E vibra mesmo. Vibra? Põe aqui pra mim. Para, cara. Para, que delícia. Ai, que delícia. Olha aqui. A gente, pra consertar o celular, tem que deixar o celular aqui. Mas muito tempo que vai deixar? Não, até que eu podia deixar o celular contigo, mas eu tô com problema de nude aqui. De nude? É. Não, foi só um charme de três segundos. Pode ficar, tá? Tá. Mas só pode ver dois nude, hein? Ô, mãe, não se preocupe, tem senha o celular. Ele tá falando aqui. Tem que ter senha. Então, você pode botar, é... Vem fazer cósica com o seu bigode no meu caminho de velas. É tudo minuto. Você entendeu? E qual o problema? Põe um bigode postiço. O que eu uso aqui também é postiço. É a maior chubacona. Eu vou trocar esse também. Tá? Ai, você pode só ver dois nude meu, tá bom? Só dois. Mas não vai ser assim. Mãe, confusão, confusão. Ô, rapa! Meu Deus, corre! É o rapa! Oi! Briti! Mãe, tu não vem acreditar. Gostaram do negócio do bocabeiro? Preferia o outro. Aqui, menino, esse lugar é muito esquisito. Tava ouvindo, acompanhei o Arcarina Norte, aí tô ouvindo, daqui a pouco as pessoas correndo por um lado, correndo por outro, olharam pra minha cara e gritaram o rapa, o rapa, o rapa. Que rapa! Meu Deus. Ah, rapa puta que te pariu, né, Briti? Ó, tu não tá vendo que foi você? As pessoas olhavam pra tua cara e saíram correndo. É isso, é isso. Acorda, Briti, pelo amor de Deus. Meu nome não é rapa. É, pra tu ver. Olha aqui, a gente vai ter que ir lá, eu vou deixar o celular contigo, depois eu volto pra pegar outro dia. Tá, daqui a dois horinhos. Tá bom? Me manda uma mensagem, um WhatsApp. Para, cara. Mãe, vá, vá, vou indo com a Briti, eu vou ficar aqui pra ver se ele faz isso. Não, vamos para o ímpo, então. Que isso? Que isso? Zerinho ou um. Não, ele não vai ter. É, Briti, eu vou te botar a lembra, não é isso? Tá bom. É zero ou um? É, ganhei ou um. Ganhei. 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 Eu nem vi que vocês botaram. Vaza, vaza, vaza. Vamos pagar um táxi pra ir embora. Não, eu vou pegar... Um táxi peró, que eu vou fazer um bumerói. Vamos fazer um bumerói. Vamos fazer um bumerói. Vai, aprendeu? Aprendi. O que é raro, tá processando aí. Ele me ensinou, eu acidei o tempo. Deixa eu fazer pra você. Ô mãe. Nossa, vamos trocar o celular, a gente tá vivendo esse mesmo problema, sabia? É? Porque o celular tá muito vagabundo, tem a gente ver que é de camelô, aí camelô é meio ruim. Cova, vou te dar uma dica, quando tu fizer amor com teu marido, faz bumerangue. Eu já fiz com o meu. Sério? Delícia? Não, porque eu dei ele a broxa e não funciona muito bem. Aham, aham, aham. Já postei lá, fica com Deus, tudo de bom, tá? Valeu, valeu. Ensinar ela aqui. A gente vem aqui, a gente fica olhando as coisas, quer comprar, não pode comprar as coisas. E só mexe com a fantasia da gente, porque a gente tem vontade de levar muita coisa. Agora minha mãe tá cheia de coisa pra ela ali, pra gente. Filho, licença. Eu tive um problema com o meu celular. Não, vou mandar, não tô com pressa também. Olha aqui, vocês estão na putaria enquanto eu tô falando com o moço, negócio de celular. Aí, é tudo bom? Para, morre, pôs. Ai, você quer beijar na boca do ódio? Ai, por que que tá me indo no beijou, barra? Meu filho é limpinho, ele não tem sapinho, não. Mentira, tá em cima. Olha, eu andei isso aqui já nas 15 vezes, não peguei um gatinho ainda. Cerda de tempo, né? Eu já passei no celular. E aí, ó, deu um olho, deu um olho pra você, hein, Michael? Ah, eu sei que todo mundo deu um olho pra mim. Troca o telefone, gente, seu otário. Senão quem vai trocar sou eu. O que eu quero é ver, dá duro. Ele dá, porque o antes de ontem eu conheci ele. É verdade, mãe? Brie, vem junto! Eu tô aqui! Olha o que ele falou, geralmente os baixinhos são os melhores. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. A famosa caixinha de surpresa. Ih, a caixinha de surpresa, bota pra fora! Você não podia sair com a Brite um dia? Não, eu acho melhor não. Eu tentei, querida. Eu só não te queria. Até a caixinha de surpresa tá correndo de tudo. Eu não queria o Eric. Ai, meu Deus, eu gosto de um amigrante. Grancho!